Alô amigo do esporte, boa tarde no ar o JC Esporte chegando aí com o melhor da informação para os senhores que estão nos acompanhando aí através do seu celular, do seu smartphone, você também aí no seu notebook, na sua TV, aquele abraço, o JC Esporte já está começando para levar o melhor da informação do esporte para você. Hoje dia especial, dia 30 de março de 2023, é uma quinta-feira onde comemora-se aí o Dia Mundial da Juventude, hoje estamos com 89 dias do ano de 2023, o JC já está no ar, levando o melhor da informação para você que está ligadinho com a gente em qualquer canto da cidade, também em toda a região, em todo o estado, em todo o Brasil, aquele abraço especial. Hoje nós teremos aqui dois convidados com a gente, teremos aqui o professor Carlos Vilarino falando aqui com a gente sobre o vôleibol, que está muito forte na cidade de Floriano e vamos conversar também com o Abias, vamos falar um pouco sobre o campeonato, sobre o campeonato de futebol, sobre o campeonato de futebol, decisão do TJD, né, que derruba aí para a segunda divisão o time do comercial, e o Couto Sabá permanece na primeira divisão. Cruzeiro, no comando do nosso treinador, o Pepa, ontem, né, venceu o Bragantino pelo placar de 3x2, né, já já nós vamos falar também sobre a Copa do Nordeste, onde deu mesmo aí o Ceará, o Vozão, no Clássico Rei, vencendo pelo placar de 3x2 e passando para a grande final aí da Copa do Nordeste. O jogo do Esporte Recife e ABC ficou aí para outra oportunidade aí, e deve ser hoje às 15 horas a continuidade da partida, que terminou aí, né, por motivo de muita chuva na Ilha do Retiro, terminou, eh, na realidade, começando por volta, eh, parando por volta do 19 minutos do segundo tempo. Já já a gente conta também isso pra vocês. Já já também nós vamos falar aí sobre o resultado de ontem, do campeonato Piauíense do futebol, jogos de ida da semifinal, onde o time do River e o time do Autos larga na frente e joga por dois empates na partida de volta, né, daqui a pouquinho também a gente vai falar também sobre a Copa do Brasil, os confrontos, que o sorteio foi ontem, já temos confronto aí da fase de grupo, né, aliás, dos times que entraram agora, nesse momento importante, né, da competição, onde começa o mata-pumata com jogos de ida e volta. Vamos já já também falar da Arena Júnior Bocão, que hoje movimenta aí com três bons jogos, hoje, né, Arena Júnior Bocão, nessa quinta-feira, três jogos. Já já também falar dos quarentões, tá chegando aí na reta final da primeira fase, Copa Maribizia já tem os jogos definidos e também já estão definidos também aí na Copa dos Amigos no Redondo, também mais uma rodada. Vamos falar também de Sul-Americana e Libertadores da América, já tem jogos marcados para o dia quatro, cinco e seis. Vamos falar dos jogos dos times brasileiros. São as informações chegando e a gente passando para você, que está ligadinho com a gente, em qualquer canto da cidade, aquele abraço. Agradecer aos nossos parceiros, amigos que estão com a gente nessa jornada esportiva, agradecer aí o São Jorge Super, né, é uma responsabilidade aí do Jairon Batista, empreendimento Jorge Batista, muito obrigado aí também, com a gente, Arena Júnior Bocão, com a gente também está, vamos ao jeito fácil de comprar, vamos aí, falando aqui também, em nome de Quaresma Motopeças, também Quaresma História, Beleza da Mulher, com a gente, e a gente agradece todos os nossos parceiros, como também a Unicesumar e Colégio Impacto, com a gente nessa jornada esportiva. E já está aqui, por aqui, o professor Carlos Vilarino, um dos nossos convidados de hoje. O professor pode ficar à vontade aí. E vamos falar agora, gente, como eu falei aqui na abertura do programa, vamos falar aqui de, vamos esperar no outro convidado aqui, vamos falar com o professor Carlinho sobre o vôleibol. Tivemos um torneio Eros, o time Floriano participou e foi muito bem, como sempre, vai bem como participa aí de muitas competições, tanto em Floriano, como também quando recebe o convite, mas a gente vai procurar saber como é que anda o vôleibol de Floriano, se está bem, o que é que precisa para dar uma melhorada, questão de recursos, questão de estatística, de logística, né? O professor Carlinho, ele, quem está nesse movimento, junto com o professor Dorival e sua equipe, que não tem medida de esforço para levar o nome de Floriano longe com o vôleibol. Prusor, seja bem-vindo, você já foi anunciado aqui, que estaria no nosso programa e a gente agradece a sua participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu fico feliz, mais uma vez, poder estar contribuindo com esse grande canal, Carlos Heran, que aqui a gente pode abertamente falar do esporte e comanda o nosso esporte amador, no nosso caso o vôleibol, é um esporte, o segundo maior esporte, como eu tenho sempre dito, no estado, melhor, no país, e depois do futebol vem o vôleibol. Nós estamos aí em todas as categorias participando com muita alegria e o vôleibol do Brasil se destaca bastante. Já estamos aí na Superliga, nas fases finais, mas falando um pouco da nossa cidade, a gente entende que temos dado um grande avanço, eu acho que a cidade, a gente está respirando mais vôleibol e a gente acredita que nós possamos estar aí contribuindo para o nosso esporte. Como você frisou, estivemos recentemente na cidade de Oeiras, num grande encontro, chegando aqui o nosso atleta também, pode colocar a camisa e venha para cá participar conosco dessa matéria. É o Jânio Alencar, que é um atleta de uma impulsão privilegiada, que contribui muito para o vôleibol de Floriano. Ele é cearense, mas atualmente mora na cidade de Floriano, com sua família e brinca com o vôleibol da gente aqui. Nós queremos agradecer de já as escolas que possibilitam a prática do nosso vôleibol, Carlos Heran, que é aqui no Instituto Federal, a professora Neide, que sempre nos cede seu espaço nas quartas-feiras. Agradecemos também lá o Francisco Dutra, agradecemos também lá no CEP, nosso amigo, ex-aluno também, que abre as suas portas, o Rogério Martins, para a gente praticar o vôleibol. Como também agora nós voltamos também, depois da reforma que foi feita lá no Sete Bucaneto, nós também estamos lá com dois dias. E nós estamos trabalhando o vôleibol feminino, como também o masculino. Assim, a gente tem possibilitado a nossa cidade estar representada em algumas competições, como essa que você frisou, da cidade de Oeiras. Lá nós tivemos uma competição belíssima, o masculino nós ficamos em vice, o feminino a gente não andou muito bem, mas era a nossa segunda competição. E tivemos a maçote, né, eu posso dizer assim, com a torção do tornozelo da professora Bruna, que é uma atacante que é primordial na nossa equipe. Mas tivemos que substituí-la, a professora foi substituída pela Jaqueline, ali da loja Vertex, ela também joga conosco. E foi muito bem substituída, mas claro, né, que a equipe deu uma caída, porque a gente estava ganhando o placar, nós estávamos com o jogo praticamente, para dizer assim, na mão. Ganhamos o primeiro set, estávamos no segundo set, também ganhando. E na hora da atuação, a equipe foi... Eu senti a equipe, assim, abalou, abalou. E a doutora Évida tentou acalmar, tentou socorrer, mas a gente teve que levar a nossa atleta direto para o SAMU, direto para o hospital. O SAMU demorou um pouco a chegar, e nós tínhamos umas colegas que a gente levou logo para atendimento de mediado. Mas graças a Deus ela passa bem hoje, breve esperamos o seu retorno. E o masculino, sem soma de dúvida, foi uma grande lição, porque foi a turma do Oxente, o Jânia, que faz parte do Oxente Vôlei, e ele vai também nos ajudar explicando como é que o Oxente se comportou numa segunda competição de caráter intermunicipal, porque lá em Oeiras nós tivemos a cidade de Picos, tivemos a cidade de Santa Rosa, tivemos a cidade de Floriano, e duas equipes da cidade de Oeiras. E a gente se comportou muito bem no masculino. O nosso primeiro jogo foi com o time mais forte de Oeiras, tanto que eu avisei para a turma, galera, nós temos que ganhar um sétimo jogo dessa turma aí. Como foi de muita intensidade o jogo, eu vou perguntar aqui, né, Carlos? Eu vou passar aqui, depois você retoma para mim, passar aqui o microfone para o nosso amigo Jânia Alencar, e você pode fazer a pergunta para ele em torno do jogo, que ele também pode fazer as colocações de como o atleta recém-chegado na cidade de Floriano já está nas seleções da nossa cidade. Ele tanto joga no Clube do Vôlei, como joga no Oxente Vôlei. Férias da Atenção, informando que nós estamos diretamente do Posto Aliança, onde o combustível hoje aqui, aproveitar para abastecer aí, somente 5,59 o combustível aqui no Posto Aliança, do nosso amigo Bejibaldi, 5,59. Vem aqui, aproveita, abastece, e já volta aí com o tanque cheio. Aqui próximo à Universidade Federal do Piauí, tem Posto Aliança, 5,59, gasolina comum. Agora vamos bater um papo também aqui com Jânio Alencar. Ele que é atleta aí, chegou do Ceará, ingressou no Piauí, especialmente de Floriano, e já faz parte aí do vôlei de Floriano. Ele fala aí da sua chegada e desse ingresso já direto com a turma do vôlei aqui em Floriano. Jânio, seja bem-vindo aí ao JC Esporte. Boa tarde, gente. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Minha chegada aqui foi, sempre que eu chego num lugar assim, eu procuro sempre uma turma do vôlei para chegar, para ver se ele joga, se pratica algum esporte. Acabei que eu falei simplesmente com o maior representante aqui da cidade de cara. Achei o Carlinhos aqui no Instagram, falei com ele, e de cara ele já foi me dizendo os horários que ele jogava. E quando ele viu a habilidade que eu tinha no vôlei, ele me convidou para estar jogando com eles, para estar entrando nas equipes deles. E foi assim a chegada. E aí, esse primeiro momento, Jânio, como é que se encontra? Você já de frente, já participando em um grande torneio em nível regional, intermunicipal, e já trazendo um resultado bom na sua primeira participação, junto com seus companheiros. Foi um jogo muito emocionante mesmo. A gente foi, a gente atingiu um nível de concentração altíssimo no jogo. Acho que a gente conseguiu jogar além do nosso 100%, posso dizer. E, claro, foi com as orientações do professor aqui, Carlinhos. Nos ajudou muito a melhorar bastante. Os meninos, eles praticam vôlei há pouco mais de dois anos. E, tipo, eles foram de uma evolução gigantesca, os meninos do time do Oxente. Então, foi muito satisfatória a participação nesse campeonato e o resultado alcançado. Eu ainda ouço dizer que, por pouco, que a gente não foi campeão. Foi um detalhe ou outro mesmo. E, nesse primeiro momento, a sua avaliação do grupo? O grupo é bom? A integridade entre os atletas, aquela integração também está muito boa? Você está entrosando já com a turma? Sim, sim. O grupo é muito bom. Os meninos são muito entrosados. Tem uma confiança grande na... O grupo tem um grande entrosamento, sim. Existe muita confiança dentro da equipe, nas habilidades de cada um. A gente conhece muito bem o estilo de jogo de cada um. Isso que nos ajuda também a ter esse entrosamento, a conseguir o melhor posicionamento de cada atleta da equipe. Professor Carlinho, conhecer o Jânio Alencar já de frente assim, você já pôde ver já a habilidade dele em poder já ingressar na equipe e já se tornar um atleta desse grupo seleto que o Floriano tem? É, sem sombra de dúvida. Ele tem um privilégio muito bom. Ele tem uma impulsão privilegiada. O Jânio é um atleta que ele... Vamos dizer assim, é eclético. Nós trazemos ele assim, um atleta que ele joga tanto na ponta. É ponteiro, é um atleta de meio. É também um atleta que joga na dois muito bem. Ele também pode ser um ao posto. Então ele já foi testado em todas as posições. E quando ele chegou aqui, se ele não lembra, o primeiro desafio dele já fomos direto para a cidade de Arraial. Um confronto lá que nós fizemos, um amistoso. E assim ele já foi testado de já. Então, quando a cidade de Oeiras nos convidou para a competição, de imediato eu convidei os meninos e ele disse Professor, você vai ter que ir como levantador. Nosso levantador não se encontra aqui. O que é que o senhor acha desse desafio? Eu digo, topo, vamos lá. E assim a gente fez uma boa participação, como ele mesmo frisou. A cidade de Oeiras nos recebe muito bem. E nós queremos agradecer também a logística do Gilberto, que o professor lá que nos recebeu. Foi uma competição, um sábado muito proveitoso. A nossa caravana, nós estávamos dois carros para o masculino e tínhamos quatro carros no feminino. Doutora Évida com sua família, doutora Eli com sua família, a Joyce com família. E Jaqueline também levando a sua família. Então, foi assim um encontro muito interessante. E já surgiram os novos convites. Já tem convite aí para a cidade de Arraial, tem convite para a cidade de Picos. E nós já estamos aqui desagilizando. Claro que para isso a gente precisa de uma logística, a gente precisa do apoio. Sem esse apoio a gente não tem como participar de um evento dessa natureza. Já visto que a bola que nós usamos hoje, o valor dela é R$ 700,00, a bola Micasa, que a gente usa. E quando chega nas competições, é ela que está sendo usada. Então, a gente tem que estar com o material compatível ao que nós vamos encontrar lá. Diz já o nosso agradecimento ao prefeito Antônio Reis Neto, que nos recebeu muito bem. E também ao vereador, secretário de governo Marconi Ars, pelo seu apoio. A secretária Elenilza Ramos também, pelo seu apoio e dedicação que tem com o esporte, em especial com o vôleibol. A gente se sente assim abrigado por esse povo, abraçado. E queremos agradecer pelo apoio que vocês nos deram para o nosso estado, a nossa cidade de Oeiras. Foi um dia assim muito tranquilo. A gente, como o Jânio frisou, a gente foi além da expectativa, porque a gente é um jogo seguido atrás do outro. E a gente tem que ter energia, tem que buscar onde ela não existe. Então, a cidade de Oeiras estava uma equipe reforçada. Tinha três colegas nossos da cidade de Picos, reforçando a equipe. E a gente não se abateu. Os meninos não se abativeram. E a gente pôde realizar realmente uma grande partida. Eu acho que, como eu coloquei para eles, é a final. É gente, nós e Oeiras, então temos que jogar tudo. E a equipe jogou. A gente teve perto de ganhar um 2x7, mas por alguns detalhes de posicionamento, de algum levantamento errado, até mesmo por mim, a equipe não desenvolveu. Mas ficou certo que nós temos um potencial com essa turma que está chegando. Esses meninos estão com muita vontade. Eu vejo o Manuel como um oposto, assim, brilhante. Um garoto que tem futuro. É um cara que trabalha o dia todo carregando cimento, ajudando seu pai na loja. E a gente fica feliz que um garoto, depois de um trabalho desse, ainda tem energia e vontade para estar jogando com a gente. Eu acho que é isso que é a diferença do esporte. E, Carlos Irão, tem um detalhe na nossa equipe. Essa garotada... A gente sai para a confraternização, foi no outro dia, já no domingo à tarde. E, para meu ver, não bebem bebida alcoólica. Então, tivemos que fazer uma nova despesa com Coca-Cola, Infanta e Guaraná. Então, isso é importante, que esses meninos não têm vício algum. Então, a gente tem um... O vício é a bola. Eles estão buscando, cada dia mais, a vontade para jogar. Eu vejo nas meninas... Nós queremos agradecer a Socorro, lá do Bucaneta. As meninas estão treinando na terça e na quinta. Hoje, às 19 horas, nós temos treino. Elas vão estar lá. Então, as meninas que quiserem participar conosco, venham. Venham para o grupo, façam a sua avaliação. Que você pode também estar fazendo parte desse grande vôleibol feminino de Floriano. Eu acho que nós temos que contribuir com isso. Nós estamos com um projeto já em mãos, além do nosso vereador amigo Anselmo Jorge, que está buscando recursos para que a gente aplique no vôleibol. E nós já estamos aí com a ação da Associação dos Professores de Educação Física, voltada para isso. E também já estamos com a Fundação de Desporto de Floriano. O Jânio aqui vai ser o nosso contador dessa parte. Já vai contribuir com isso também. É a profissão dele. E a gente fica feliz que a cidade de Floriano tenha as mãos dadas para o crescimento. Então, o esporte cresce. Nosso sonho é que nós tenhamos em cada barra da nossa cidade vôleibol. Nós já temos um grupo que já joga aqui no Shopping Center. Temos um grupo que joga ali no Morro do Tiro. Nós temos um grupo que joga aqui na Secretaria de Esporte. Então, nós queremos... Nós tínhamos um grupo ali no bosque, que era lá naquela arena do Valdir, que agora ele construiu uma casa. Não foi possível, mas abrir um espaçozinho lá também está aberto para a gente. Então, assim, tem o professor Zé Luiz, que tinha a esquina ali, que era a antiga casa da sua mãe, que abrigava também o vôleibol. Mas, por uma questão de logística, nós temos que adaptar em função dos vizinhos essas áreas. Porque a bola incomoda, os gritos incomodam. Mas é assim, não é possível se fazer vôleibol ou qualquer um esporte sem essa ação, sem esse derrame de energia, como a gente chama. É necessário, a gente vibra, a gente grita muito. Então, isso faz com que a sociedade toda participe. E nós queremos as crianças também já conosco. Nós temos algum filho de atletas que já estão começando. Nós temos aí o Darlan, que é sobrinho do Dorival, que é filho do Delfran, lá da... É um policial civil. E a gente fica, assim, feliz, porque aparecendo esses garotos, a gente pode... Tanto eu quanto o Dorival, ainda não descansamos, né? Os 60 estão lá e os 50 estão para cá. E nós estamos contribuindo para que esses meninos tenham uma orientação. Porque quando a gente chega fora, a situação é diferente, o sistema de jogo. Nós temos que estar observando o adversário o tempo todo. Há uma questão também, que a gente joga sem a bola. Joga prestando atenção no adversário. A gente joga um jogo falso, como a gente faz uma finta e atrai a atenção de um bloqueio. E, com isso, a gente pode, assim, possibilitar o nosso ataque com tranquilidade. No meio, na ponta, um ataque vindo do fundo, que nós temos dois atletas que atacam também do fundo. Então, é isso. O vôleibol de Floriano cresceu bastante. E nós queremos estar aí também participando do próximo campeonato. Tem um convite também da cidade de Cantos, Buriti. Mas lá é um vôleibol 4x4 de areia, que também está a equipe convidada. E a gente vai ver como a gente se ajusta. Porque a cada deslocamento desse, nós precisamos de recurso para estar nos deslocando para as cidades vizinhas. Pois tá, Carlos. Muito obrigado pela participação do Jânio Alecar. Muito obrigado pela sua participação e esclarecimento sobre o vôleibol de Floriano. Graças a Deus que a gente vai batendo de um lado, batendo de outro. E tá quebrando aí o coração desse povo aí, né? Que estão buscando já as parcerias com o vôleibol. Já fico muito contente com o vereador Selmo Jorge, com o próprio prefeito, secretária. O Marconi Alas também, que é... Temos que agradecer o apoio dado aí ao vôleibol. E aqueles empresários também que devem se manifestar. Até porque o vôleibol é o segundo, pra mim, o segundo maior esporte do mundo. Hoje, né? Foi puxado aí pro nosso queridíssimo Luciano do Vale. Foi que começou tudo, né? Que fez esse vôleibol mais forte em nível nacional. Hoje em nível internacional. E Floriano tá começando a flutuar. E com o trabalho cheio do Dorival, dessa equipe maravilhosa. Tenho certeza que vai bem mais longe. Pois é, nós que agradecemos mais uma vez. Estar aqui nesse canal maravilhoso. Que propicia o esporte amador. A gente tá aí apresentando o nosso trabalho. A nossa garra, a nossa força. E você lembrou bem. O Luciano do Vale, no ano de 80. Onde o Brasil se preparava pra Olimpíada. Ele fez o maior espetáculo de vôleibol. Que foi no Maracanã. Envolvendo a equipe do Brasil. Com o Montanaro, o William, o Xandó, o Badalhoca. O nosso querido Bernardo. Bernardo que sacava o Jornada nas Estrelas. E os russos tiveram grande problema com o saque dele. Porque a bola subia, passava além da iluminação do Maracanã. E de repente, quando a bola vinha, era um sufoco pra eles. E é isso. Eu acho que o vôleibol tem essa dinâmica como um todo. Nós começamos lá da geração de prata. De lá para cá, o Brasil não parou de crescer. É só crescimento. Só são bons resultados que nós temos. Vôleibol de areia. Vôleibol de quadra. O Brasil, em todas as esferas. Estamos aí provando que esse esporte é maravilhoso. É só lutar. Queremos aqui agradecer a todos que fazem vôleibol. Aqueles que amam. Aqueles que propiciam também com que esse nosso esporte seja integrado em toda a nossa sociedade. É isso que queremos. Venha. Faça parte do vôleibol. Procure um local pra que você pratique. Isso é viver com saúde. Muito obrigado. Jânio, fica à vontade. Também muito obrigado pela participação pela primeira vez. De muitas outras. Tomara que volte aqui trazendo melhores resultados e bons resultados para o nosso vôleibol. Eu que agradeço aqui o espaço. É sempre bom ter um espaço desse pra gente estar divulgando o vôleibol. Que também é o... Também acho ele o segundo maior... Acho não. Ele é o segundo maior esporte do mundo, né? E acho muito importante sempre que a gente tem esse espaço e estar divulgando o vôleibol. Estar falando sobre ele. Que às vezes as pessoas também esquecem um pouco o vôleibol por causa da primazia de outros esportes. E é sempre bom ter alguém que dá um espaço para que o vôleibol apareça mais. Muito importante também. Por isso agradeço muito aqui. Esse é o espaço que você recebeu para a gente aqui para estar falando do vôleibol. Obrigado a todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Pois é, gente. Agora do vôleibol nós vamos para o futebol, né? Vamos para o futebol. Agradeço ao professor Carlinhos, ao professor Jânio. E que Deus possa abençoar esses belíssimos atletas que defendem as cores da nossa cidade. Um abração aí a toda a galera. Esse é o JC Esporte, levando as informações do esporte. E agora nós vamos falar aqui diretamente da Arena Júnior Bocão, que hoje tem futebol. A bola a bola rola hoje à noite na Arena Júnior Bocão. Prazer FC e Arena das Dunas. Manoel Emílio e Unidos FC. Esportivo e improviso. Entrada R$ 3,00. Homem R$ 2,00. Mulher. Arena Júnior Bocão fica ali na Clamidina Ribeiro com São José. Você é convidado especial. Falando também da semifinal da Copa Verde, tivemos Goiás 2x0 no Cuiabá. 2x0 no Cuiabá. E com dois resultados, o Goiás havia mexido em primeiro 2x1. O Goiás passou. E no outro jogo, o Remo perdeu com o Paissandu 2x1. Placar agregado. Ficou empatado. Foi para os pênaltis. O Paissandu passou 4x2. A final da Copa Verde será 19h do 4, o primeiro jogo entre Goiás e Paissandu, a 19h, dia 19h do 4. E dia 3 do 5, o jogo de volta com Paissandu e Goiás no dia 3 de maio. Então, a gente falando aqui da Copa Verde também, que está chegando na reta final. Tá? É, minhas amigas, informações chegando. O Cruzeiro ontem fez amistoso, ontem o time do Cruzeiro, viu? Fez amistoso e foi com o Bragantino a estreia aí do treinador Pepa, a sua primeira partida oficial do time. E o Cruzeiro venceu pelo placar de 3x2. Parabéns do Pepa. Pegou o time, já venceu o Red Bull Bragantino por 3x2. Campeonato Piauiense de Futebol. Jogos de ontem. Estamos aqui diretamente do posto Aliança. Tá informando aí o nosso meio de beijo de balde que hoje tá 5,59 o combustível aqui no posto Aliança. Preço baixo, qualidade e o atendimento especial é aqui no posto Aliança, aqui próximo à Universidade Federal. 5,59 o combustível. Campeonato Piauiense de Futebol ontem, Autos 1. Gol de Joelson. Joelson voltou a fazer gol, né? É a quarta partida que ele faz na temporada, mas é o salva-vida do Autos. Foi lá, no primeiro toque na bola, né? Soltou-lhe uma pedrada e o goleiro não viu onde ela passou. Golaço do Autos ontem, diante do Fluminense, lá em Teresina, no estado de Lindolfo Monteiro. O outro jogo, jogo de volta, será lá em Pedro II, onde tem o mando de campo do Fluminense. Vai ser no sábado. Parnaíba e River, o River não tomou conhecimento do Parnaíba, com o Nininho cobrando falta e Júnior Mandacaru fez 2 a 0. E o time do River pode até perder por um gol de diferença que ainda está na grande decisão do Campeonato Piauí de Futebol. Gente, louvável esse trabalho que a diretoria do River fez. Não foi lá esses grandes investimentos, mas foi uma diretoria. Juntou as duas, se formaram, fizeram a eleição, elegeram e, de imediato, tiveram que fazer um time nas carreiras. E o time está rendendo frutos e, praticamente, já com o pé. Um pé já está lá na classificação para a final. Porque venceu 2 a 0, agora vai jogar em casa no Lindolfo Monteiro com o Parnaíba e, aí, com o apoio, claro, da toda a torcida riverina, que é a maior do estado do Piauí. O jogo vai ser sábado em Teresina. Copa do Nordeste, onde tivemos? Fortaleza 2, 3 para o Ceará. O Vozão não tomou conhecimento do Fortaleza com o gol de Eric, Kaique e Tite contra, né? O time do Ceará meteu 3 a 2 no Fortaleza. Para o Fortaleza, marcou Lucero e Caleb, né? Fazendo um belíssimo gol, onde o goleirão caiu para dentro com a bola. Pois é, rapaz. Com esse resultado, o time do Ceará já é o primeiro finalista da vigésima Copa do Nordeste. Vai receber uma bolada, hein? Tá aí. Deixa eu falar aqui para os senhores aqui, que o outro jogo entre esporte e ABC, aos 2 minutos, o Agneloff fez 1 a 0 para o esporte, mas o ABC lutou, lutou. Aí não saiu mais gol, não. Ao 19 minutos, muita chuva caindo, o campo ficou alagado, sem menor condição, o juiz esperou mais 30 minutos, não esvaziou a água. Então, o jogo, o restante do jogo ficou para hoje, às 15 horas, lá em Recife, né? Na Ilha do Retiro. Abençoe Deus aí, esse restante de jogo, que não chova por lá hoje, que possa realmente conhecer quem será o outro finalista da Copa do Nordeste 2023. Dizendo para os senhores também, que já saiu aí o sorteio da Copa do Brasil, próxima fase. É, rapaz, vamos lá. Saiu aí Santos e Botafogo. Vamos lá. Santos e Botafogo, América e Nova Iguaçu, Curitiba e Esporte, Cruzeiro e Náutico, Atlético, Mineiro e Brasil de Pelotas, Bahia e Volta Redonda, Botafogo e Ipiranga, Grêmio e ABC, Flamengo e Maringá, Fluminense e Paissandu, Corinthians e Remo, Internacional e CSA, Fortaleza e Águia de Marabá, Atlético Paranaense e CRB, Palmeiras, Vestombeço, São Paulo e Ituano. Aqui tá na ordem, esses times jogam a primeira em casa e jogam a outra fora, viu? Então, está aí as informações da Copa do Brasil. Saiu o sorteio ontem e o Flamengo pegou, pra mim, a maior moleza que pegou aqui foi o Flamengo. Pegou o Maringá, né? Flamengo do Rio. O Fluminense pegou o Paissandu, é o estudo de Rue. Porém, pegou o Remo, é time enjoado. Internacional pegou o CSA, CSA enjoado. O Fortaleza pegou o CSA de Marabá, que não é fraque não, mas também não é lá essas coisas não, viu? E o Atlético Paranaense pegou o CRB, Palmeiras pegou o Tombense, Palmeiras passa com tranquilidade. E o São Paulo tem oito anos no seu encalço. Mais uma vez, o Santos pegou o Botafogo de São Paulo, América Menina e Nova Iguaçu. Vamos agora falar de Libertadores da América. Libertadores da América, estamos aqui no Posto Aliança, vem abastecer-se o carro. Posto Aliança tem preço e qualidade e hoje tá só R$ 5,59 o combustível aqui no Posto Aliança. Essa promoção pra valer aqui próximo à Universidade Federal do Piauí. Pela Libertadores das Américas, como eu frisei naquele dia, o que eu jogo já seria dia 4, 5 e 6, a primeira rodada. E os times brasileiros vão enfrentar dia 4, às 19h, Aliança Lima e Atlético Paranaense. Também na terça-feira, dia 4, tem Independiente Medellín Internacional, time brasileiro. Na quarta-feira, Alcas, às 19h, pega o Flamengo. Dia 5, quarta-feira. O jogo vai ser às 19h. Esporte Cristal e Fluminense, às 21h30, mais um jogo do time brasileiro. Bolívar e Palmeiras, às 21h30, também na quarta-feira. Quinta-feira teremos Liverpool e Corinthians, às 19h, que é no dia 6, quinta-feira. E Atlético Mineiro e Libertar. Então tá aí, são jogos da Libertadores da América, dos times brasileiros, na primeira rodada. 4, 5 e 6, terça, quarta e quinta-feira. Terça-feira, Copa Sul-Americana. Teremos dia 4, do 4, de 2023, Goiás e Santa Fé, às 19h. Blomingue e Santos, às 21h30. Quarta-feira, dois jogos, Fortaleza e Palestina, às 19h. América Mineiro e Penharol, às 21h. Na quinta-feira, dia 6, Megalênese e Botafogo, às 21h. Taquari e Bragantino, às 21h. Tigre e São Paulo, às 21h. Então aí são os jogos da Libertadores da América, Copa Sul-Americana, nos dias 4, 5 e 6. Primeira rodada, chave de grupo, da Libertadores da América. São as informações do esporte chegando e eu passando para você, que está sempre ligadinho com a gente, te mandando aquele abraço especial. Vamos com mais informações do esporte, gente. Aqui é o JC Sport, diretamente do posto Aliança, combustível 5 e 59. Copa Maribiserra marca jogo para o final de semana. Teremos aí Chapecoense, teremos no sábado, Vila Real e Basel. No domingo, Chapecoense e Portuguesa. Vasco, no Zabalê do Mato e União FC. São as informações aí, diretamente lá do Maribiserra, com as informações de Rogério e Renato Canoto. Copa Social do Caldeirão movimenta também nesse final de semana. No sábado, dia 1º de abril, Francisco Ares e Magnata, pelas quartas de finais, Internacional da L3 e Atlético da Passagem Danta. No domingo, dia 2 do 4, Azul Celeste do Jorge e Batista e Chapecoense da Conceição. Flamengo do Cocalinho, que é o anfitrião, dono da casa. E Maesc da Malhadinha, que é o atual campeão da Copa Society do Caldeirão, com a organização do Bino e Miguel. Vamos falar agora também aqui, para que domingo vai ter final de semana aí? Vai ter uma rodada no sábado agora, no final de semana. E outra rodada depois da Semana Santa. Amanhã eu passo direitinho, quem serão os jogos. Mas quem ficou para as quartas de finais foi o Santa Cruz de Bom Sucesso, Os Primos e Mata Paz, Ajax, União, Renegados e Olimpiados. Sua organização, Romário, Helio Mara, Sidney, Sérgio e... Romário, Helio Mara, Sidney e Sérgio, organizadores da competição. Gente, aqui não falta informação não. O JC é especial, feito para você com muitas informações de tudo o que está acontecendo, que vai acontecer em nosso futebol. É, meu amigo, dizendo aqui que o campeonato, os quarentões, movimenta amanhã somente com o jogo. Jogo único, Manguinha e Motorista do Jorge, para saber quem vai chegar junto. Arena Junho Bocão, Pelada dos Amigos, São Raimundo São dos Patos, Veredão da Vereda, Cruzeiro do Pantal, Boteco dos Boleiros, da BB e Chacrinha, São Roque do Maurício Bizeira. Se o Manguinha vencer, passa. Motorista tem que vencer do Jorge e com a quantidade boas de gols para superar o Manguinha. Legal, meu gente? São as informações do nosso futebol. Amanhã a gente traz tudo mais detalhado, um programa feito especial com todas as informações e mais resultados de jogos que estão acontecendo espalhando por todo o Brasil. Muito obrigado, meu amigo Jorginho. Jorginho lá em Brasília, ligado com a gente. Um abraço, um abraço, fiquem rasteirinha. Muito obrigado, Raimundo Pascoal. Muito obrigado aí, meu amigo, também. E acompanhe a gente todos os dias. Ócio Ivão, Fernando e família. Um abraço aí, Paulo de Cebo, acompanha a gente também. O Jota Se Esporte, hoje, diretamente aqui do posto Aliança, onde você abastece com a qualidade e o combustível somente 5,59. Agradecer os nossos parceiros. Jorge, empreendimento Jorge Batista em Floriano, Unicef do Maçã Universidade, com curso de graduação, pós-graduação e colégio de impacto do ensino infantil ao ensino fundamental. Muito obrigado também, Júlio Bocão. Arena Júlio Bocão, hoje tem futebol, gente. Vamos lá. Não pode deixar três jogos. Três reais homem, dois reais mulher. Não pode perder. Arena Júlio Bocão, no centro de Floriano, da Clementino Ribeiro, X com a São José. Renato também, de Quaresma Motopeça, e Quaresma História, cuidando bem da beleza da mulher. E Quaresma Motopeça, cuidando da sua moto. E mais Vamol, fim de mês. Fechou o mês, com Vamol, Móveis do Mestre, com muitas promoções, ali em frente, o Mercado Central. A todos um abraço, fiquem com Deus. A gente volta a falar de esporte amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. E o último programa da semana, com mais um J6 Esporte para você. A todos um abraço, fiquem com Deus, e até amanhã, no mesmo horário, meu dia, com muito mais informações. Um abraço a todos, e até lá. Um abraço a todos.